E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? 92 vezes Lewis Hamilton. Vamos falar um pouco sobre a Fórmula 1 2020 hoje. Fórmula 1 As duas provas aconteceram, dois fatos que eram talvez os mais esperados da temporada. Que foi a 91ª vitória do Lewis Hamilton, no Grande Prêmio de Eiffel. E a 92ª vitória, agora no Grande Prêmio de Portugal. Lewis Hamilton é hoje o piloto que mais venceu na história da Fórmula 1. E eu, sinceramente, só tenho uma palavra pra definir o Lewis Hamilton. Monstro. O cara é um monstro. Eu me lembro muito bem, ali no início dos anos 2000, a primeira metade dos anos 2000, quando o Michael Schumacher vinha ganhando, ganhando, sem parar. Era uma vitória atrás da outra, era um título atrás do outro. Muito se reclamava que tava ficando sem graça aquilo, porque tu já sabia que ele ia vencer. E o Schumacher também era um cara que não tinha uma simpatia tão grande do público. Mas foi conquistando as vitórias e foi tendo seus méritos. Tornou-se o maior de todos os tempos, ali naquele momento. E todo mundo falava, inclusive eu, que aquilo ali era definitivo. E nós não veríamos outro piloto fazendo isso novamente. Muito provável porque os regulamentos não permitiriam que isso acontecesse de novo. E porque além de ter a questão do regulamento que vai proporcionar isso, tem que ter uma coincidência enorme em ter uma equipe muito boa, com um carro muito bom, por tantos anos seguidos dentro da Fórmula 1, com o melhor piloto da Fórmula 1 dentro desse carro, dentro dessa equipe. Era o que tinha acontecido com o Schumacher lá no início dos anos 2000. A Ferrari se preparou pra aquele momento. A Ferrari fez um planejamento pra voltar a ganhar títulos, e talvez nem eles esperassem que eles iam ganhar por tantos anos, mas ganharam. Teve um resultado muito bom aquele planejamento da Ferrari. E o Schumacher fez parte desse planejamento. A Ferrari levou pra dentro daquele carro, que naquele momento era o melhor carro da Fórmula 1, o melhor piloto da Fórmula 1. E era muito difícil imaginar que, pelo menos dentro de um curto espaço de tempo, fosse acontecer isso novamente. E aconteceu. E curiosidade que, mais uma vez, com um dedo do Schumacher. Porque quando a Mercedes entra na Fórmula 1, retorna pra Fórmula 1, no ano de 2010, quando ela compra a Brown GP e monta a equipe de fábrica, a Mercedes leva o Schumacher pra Fórmula 1, pra ajudar no desenvolvimento da equipe. Faz um contrato de três anos, pra ele trabalhar dentro da equipe, pilotar o carro e ajudar no desenvolvimento. Aqueles primeiros anos, a Mercedes não tem sucesso, não consegue bons resultados, mas foi um trabalho muito parecido com o que a Ferrari fez, lá em 96, quando levou o Schumacher, pra trabalhar nesse plano de longo prazo e começar a ter os bons resultados dali alguns anos. Como a Mercedes tinha levado o melhor piloto de todos os tempos pra ajudar nesse planejamento do carro, e nesse momento, esse melhor piloto de todos os tempos até então já não tinha mais a mesma performance de antes, até por questão da idade e tudo, eles têm um acerto muito grande em ter levado o Lewis Hamilton pra substituir o Schumacher, que naquele momento até não era considerado tudo isso, mas que sem sombra de dúvidas foi o que mais trabalhou, que mais se empenhou e que mais teve foco pra chegar onde ele tá chegando. Então eu vejo muita gente falando que o Hamilton tá chegando nesse patamar, simplesmente porque hoje o carro vale muito mais do que o piloto dentro da pista, porque correndo com aquele carro ali todo mundo conseguiria, e eu não concordo com isso. Os outros pilotos que têm corrido com o mesmo carro que ele não conseguem nem ficar perto dele. Teve, claro, o título de 2016, do Nico Rosberg, mas foi um título extremamente disputado, até a última prova. Foi por pouco que o Hamilton não levou o título. Diferente dos títulos que o Hamilton ganhou em cima do Rosberg, que foi com uma diferença grande. Em relação ao Bottas, nem se fala. E o Bottas era considerado um piloto muito bom correndo pela Williams, que não era um carro tão bom. Ele fazia bons resultados com aquele carro, que não era um carro de ponta, não era um carro pra ele estar buscando pódios. E o Bottas andava bem, andou todas as temporadas na frente do Massa, tava sempre ali na frente do pelotão. O Bottas não consegue fazer 20% do que o Hamilton faz com esse carro. Ah, mas o Hamilton tá correndo a carreira toda com carros bons, com carros de ponta, com equipes grandes. É verdade. Mas ele não tem nada a ver com isso. Tudo que ele pode fazer é aproveitar. E aproveitar bem. E é o que ele tá fazendo. Ou vocês vão me dizer que o Hamilton não tirou o leite de pedra. Em 2007, quando ele cai numa Fórmula 1 com um carro muito bom já, uma equipe muito boa, uma equipe de ponta, companheiro de equipe do atual bicampeão do mundo, e considerado um dos melhores pilotos dos últimos anos da Fórmula 1, o Fernando Alonso, e bate o Fernando Alonso no campeonato. Fica na frente do Fernando Alonso no campeonato. No seu ano de estreia na Fórmula 1. Essa temporada de 2020 é a décima quarta temporada do Lewis Hamilton na Fórmula 1. O Lewis Hamilton tem vitórias em todas as temporadas. Desde a primeira temporada até essa de agora, em todas as temporadas o Hamilton venceu. Ele não sabe o que é ficar uma temporada sem vencer uma corrida. Que outro piloto fez isso? Teve aquele período ruim, sim, logo depois dos dois primeiros anos, onde o desempenho dele decaiu bastante. muita gente criticando ele fora das pistas, questões de mídia, parecendo dar mais importância para a vida social do que para a vida profissional dele. E ele trabalhou muito na correção disso também. É visível. E os resultados vieram. E desde que a Mercedes começou a entregar o melhor equipamento do grid para ele, ele está correndo muito. Ele faz coisas que só ele faz na pista. Administra bem o equipamento, administra bem os pneus, dificilmente comete erros, faz ultrapassagens sólidas, garantidas, difícil ver ele arriscando posição. É sem sombra de dúvidas o melhor piloto do grid, já faz alguns anos, e bem distante dos demais. Eu diria que o Max Verstappen pode vir a fazer sombra para o Hamilton, mas o Verstappen ainda vai ter que comer muita poeira do Hamilton para conseguir chegar no patamar dele. O Verstappen ainda precisa amadurecer bastante. Mas tomara que consiga, e consiga ter um equipamento bom na mão também, para a gente conseguir ver uma briga justa entre os dois. Mas, por enquanto, eu acredito que o título de maior piloto de todos os tempos está em boas mãos. Está nas mãos de um piloto que está conquistando os resultados no braço, na pista, tem todos os méritos dos resultados que vem conquistando. caiu na Fórmula 1 na época certa, na época para ele, onde principalmente por causa da tecnologia, consegue-se criar hegemonias mais duradouras, e ele está aproveitando muito bem isso. E eu não consigo imaginar outro piloto, pelo menos nos últimos 20 anos, após o início da era Schumacher, que viria chegar nesse patamar, que não fosse Lewis Hamilton. Ele vai conquistar o Epta Campeonato, agora no final da temporada, muito provavelmente no próximo ano vai conquistar o Epta, e entraremos no novo regulamento de 2022, dizendo que nunca mais um piloto vai chegar nesse patamar novamente. Falando um pouco de corrida agora, após o último vídeo que eu fiz da temporada 2020, nós tivemos duas provas, o Grande Prêmio de Eiffel e o Grande Prêmio de Portugal, tirando as marcas do Hamilton, que foram as coisas mais importantes que aconteceram, no Grande Prêmio de Eiffel, em Nürburgring, foi uma prova bem comum, bem padrão, temporada 2020, sem muitas surpresas, tirando, claro, o abandono do Valtteri Bottas, por um problema na Mercedes, abrindo, assim, uma vaga no pódio, e essa vaga sendo preenchida pelo Daniel Ricardo, muito legal, muito bacana ver o Ricardo de novo no pódio, primeiro pódio do Ricardo com a Renault, primeiro pódio da Renault, na sua volta à Fórmula 1, e isso foi muito bacana. E no Grande Prêmio de Portugal, agora no último final de semana, tivemos uma corrida bem interessante, principalmente o início dela, pista nova, sempre aparecem surpresas, os pilotos não entenderam bem o que aconteceu ali na largada, alguns não conseguiam aderir bem os carros, problema de aquecimento de pneus, muito carro escorregando na pista, deu uma bagunçada, o Sainz chegou a liderar por umas quantas voltas, mas o andar da carroça colocou as melancias, cada uma no seu lugar de novo, em questão de tempo. E a prova terminou novamente com um padrão de temporada 2020 de Fórmula 1, os mesmos três primeiros nas três primeiras posições. E ficou um gostinho de quero mais desse Grande Prêmio de Portugal, ficou uma pista bem interessante, bem divertida de ver a corrida, e tomara que venha aparecer nos calendários nas próximas temporadas novamente. Agora já no próximo final de semana, nós temos o Grande Prêmio da Emília Romana, no circuito de Imola, que vai ser outra prova interessante, porque faz muito tempo que a Fórmula 1 não corre em Imola, vamos ver como é que ficou essa pista, como é que está essa pista agora para correr. E seguimos acompanhando também nos próximos dias e semanas, a dança das cadeiras, que está ficando bem interessante de uns dias para cá. Temos mais dois desempregados agora, anunciados nos últimos dias, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, então a Haas está sem piloto definido para a próxima temporada, agora o Mick Schumacher que estava cotado para ir para a Alfa Romeo, já está sendo cotado para a Haas, a Red Bull puxando a corda do álbum, vai ser difícil o álbum ficar na equipe para a próxima temporada, a Alfa Tauri ainda sem pilotos definidos também, assim como a Alfa Romeo. De agora em diante, cada semana aumentam mais os rumores, e vão aparecendo as definições também. E vamos acompanhando de perto para ver o que acontece. E eu estou muito curioso para ver a definição do grid para a próxima temporada. Eu acho que teremos novidades legais dentro do grid para a temporada 2021. E por hoje é isso aí, pessoal. Nas próximas semanas eu trago mais assuntos sobre a temporada 2020, para a gente ir acompanhando, desenrolar dela até o final. Não esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu. Ative o sininho para receber as notificações. Dá uma olhada nos demais vídeos do canal, já tem bastante coisa legal no ar, e tem bastante coisa legal entrando agora na sequência também. vão deixando os comentários, sugestões, e a gente vai se falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais!